Olha cara, é isso, você tá vendo o título mesmo, não, não tá botando fé? Relaxa pô, eu vou te mostrar aqui, calma aí, olha só, aqui, aham, aham, é isso mesmo, comprei, beleza, agora eu vou vir aqui e olha só, se liga, olha só, olha aí, olha lá, mano, simplesmente um simulator de minerar, já viu de tudo? Mentira, você nunca viu de tudo, impossível, impossível você ter visto de tudo, você não tem um simulator de mineração, velho, É impossível, é sério isso? Oh, esses ovinhos serve pra quê? Deixa eu comprar um, eu vou comprar um aqui de Robux só pra mim ter um ovinho, tá, ele tem 100% de chance de vir um dragão, esses ovinhos serve pra quê essas merda aqui? Será que dá mais dinheiro, essas bostas? Tá, beleza, vem um dragão, negro, de olhos azuis, deixa eu ver, calma aí, caraca, o dragão fez eu quebrar nessa velocidade? Cara, como que eu nunca tive um dragão antes? Eu ganhei 845 de dinheiro só por causa de um dragão, meu Deus do céu, santo pai amado, esse jogo é muito, mano, simulator nunca muda, cara, é simulator, não tem jeito, mano, calma aí, tem como eu comprar uma outra picareta? Nossa, 275, caraca, agora meu bagulho cabe 30, ô, se eu quiser ir pra outra ilha, como é que é? Ah, um milhão de blocos pra desbloquear aquela área, eu tenho que ter minerado um milhão de blocos, é isso que eu tô entendendo? Bom, eu minerei 45, olha que massa, eu acho que tá quase lá, né, velho, pra um milhão, 45, tá do lado outro, você não acha? Tá bem pertinho, mano, bem próximo, tá, tipo, um do lado outro, muito, muito próximo, mano, muito, muito próximo, beleza, nossa, eu vou cagar dinheiro agora nesse jogo, é, literalmente, eu vou ter dinheiro pra dar e vender aqui, calma aí, oxe, uma dinamite, beleza, vou comprar isso aqui, oxe, como assim uma dinamite? Agora eu tô curioso pra saber, o que é uma dinamite? Como assim uma dinamite? Ah, tá, entendi, eu entendi a da dinamite agora, o cara ataca a dinamite, ela vai quebrando, vai quebrando tudo, entendi, agora entendi o que é da dinamite, caraca, a dinamite vale a pena então, hein, tá, deixa eu voltar lá, minerar mais um pouquinho, ó, esse cara, ele tem 3 baús, mano, e os baús é lendário, tipo, lendário, raro pra caramba, cara, será que se eu minerar alguma outra coisa, tipo, pedra? Ah, se pá, pedra dá mais alguma coisa, né, mano, ou não, acho que não, ó, bem que eu ganhei bastante dinheiro também, mas acho que pedra só, só sobe mais rápido, deixa eu ver aqui, eu posso comprar o dinamite, né, eu posso comprar, olha só, mais 30, Ah, vou comprar isso aqui, mano, bagulha de esmeralda e vem após a dinamite, eu vi a dinamite ali, o cara tava só tocando um e tava quebrando vários bagulho e mais, o que que isso aqui faz? Tá, eu recebi algum tipo de bônus, dane-se, será que eu posso, quanto mais fundo eu for na mina? Ah, quanto mais fundo eu for na mina, mais coisa foda eu acho. A vontade de rir é grana. Era meio claro, né, calma aí, pronto, agora cabe 310, agora eu carrego tudo num tonel, é isso, tudo num bagulhinha aqui, o que que é isso aqui? É, 7.900 blocos até colapse, beleza, calma aí, vou minerar aqui no fundo, aqui no fundo eu minerar de 3 em 3, deixa eu ir mais pro fundo, olha, achei minério, achei carvão, quem é que tá se tornando aqui? Ah, é o Gabriel, beleza. Caraca, achei um monte de coisa diferente, carvão, um monte de outra coisa, caraca, quanto mais fundo eu for, mais coisa assim tem? Deixa eu ver, não, acho que nada a ver, né. Será que eu consigo jogar, tipo, na Bad Rock, igual Minecraft? Acho que não, né, mano? Meu Deus, 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 meu Deus. Meu Deus, onde eu tô? Ah, eu tô desbloqueando o Mundo Novo. Foda, 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 eu desbloqueei o Mundo Novo. Que pica. Caraca, eu não sei, nossa, eu ganhei 20 caras de dinheiro. Caraca, eu não sei quem foi o anjo que deixou aqueles bagulho ali, mas eu acabei de ganhar, tipo, muito dinheiro por causa disso. Calma aí, eu consigo quebrar aqui? Caraca, eu consigo quebrar aqui, mano. E cada um dá 35, tá? Caraca. Ô, louco. Mano, não sei quem foi o anjo que fez aqui dele, não, mas Caraca, o cara foi muito god, na moral O cara foi, tipo, muito, muito god Vou ganhar mais... Ó, ganhei, tô com 51k Logo, logo, consegui comprar o bagulho lá novo, lá A outra picareta, aí eu já pulo tudo direto Ah, que GG Eu pensei que eu tinha que comprar a área Tipo, ter minerado 1 milhão de bloco e pá, mas tem nada a ver Aqui dele, não, teria outra coisa Tá, falta... Oxi, ganhei só 14 mil, por quê? Ah, de acordo com o minério também que você pega Acho que o minério conta, viu, mano? Quase certeza que esse minério aqui conta Mano, tô descendo tudo de novo, velho Nossa Senhora, meu Deus do céu, velho, ah, tá, beleza Tá, ali precisa de um bagulho de ouro Tá, deixa eu comprar alguma coisa aqui agora Vou comprar aquele negócio de ouro ali, não, não é Oxi, o que é isso de ouro? Meu Deus 3 mil, tá louco 3 mil e poucos ou poucos, nem se eu tivesse comendo terra, mano Tá maluco, nem se eu tivesse comendo terra, velho Nem comendo terra eu faço isso, velho Caraca, você tá louco, nem ferrando, moleque Ah, tá É, realmente de acordo com o minério, mano É de acordo com o minério que você pegou Tipo, igual o ouro dá mais cento e poucos Calma aí, eu posso comprar mais o que agora? Eu não quero comprar isso aqui, não Eu quero comprar algo muito pica, moleque Deixa eu ver aqui, eu quero dar o pergunte na minha backpack Nossa, isso aqui cabe 3,800 Mano, eu vou farmar muito dinheiro agora, na moral Pega as esmeraldas e os ouros e o ferro Aí você ganha mais dinheiro Sim, percebi, tô ligado Só que eu tenho que achar elas, né Aí, pronto Aí, aqui tem esmeralda Foda é subir, né Quando você cai aqui é meio complicado Tem que fazer... Ah, dane-se, mano Vou cair tudo É isso Dane-se, eu vou cair tudo já Aí, pronto Fui lá pro outro hemisfério, mano Aí, pronto Aqui tem esmeralda Tem redstone Acho que esse aqui é diamante Isso aqui é diamante? Ah, é safira Que pica Caraca Mano, eu vou ganhar muito dinheiro agora Quando eu voltar, eu acho, viu, véi É literalmente simulador de minerar Ô, pior que é mó bom, véi Não parece, mas é mó legal Tipo, é mó massa Você só entende o quão legal é Quando você estiver minerando, tá ligado? Ninguém entende os segredos da mineração Antes de minerar Ô, o bom é que os caras fazem mó... Uns buracos mó gigantescos Aí você consegue pular as fases Tudo por causa dos caras E literalmente é só você... Sei lá, pular Tipo, quando você for jogar isso aqui, sério Só pula pra baixo Pô, mó GG, mano Tô conseguindo quebrar um monte de bloco Com esses maninhos aí Que eles quebraram tudo E deixaram, tipo, a entrada inteira pra eu ir Eu, tipo, consigo fazer qualquer coisa Ah, tá Calma aí Se eu ir mais fundo Ah, não vou tentar ir mais fundo ainda não Calma aí, vou pegar tudo tem aqui primeiro Porque eu já tô desbloqueando outro mundo já Logo, logo Eu tô quase desbloqueando outro mundo Tipo, não outro mundo, outro mundo, né Mas tô quase desbloqueando coisa nova aqui Porque, tipo, nossa Pior que eu tô pegando muito esmeralda, véi Muito esmeralda, muito rubi Muita coisa, na moral Olha isso Rubi Mano, eu peguei muito já Rubi, esmeralda Eu peguei pra caramba Tipo, muito Olha lá Mais esmeralda Eu tô pegando muita coisa, moleque Muita, muita, muita coisa Eu acho que quando eu for vender Eu vou ficar bem rico, véi Bem, bem, bem rico mesmo E bota rico nisso, hein Bem, bem ricão Ó, dá pra eu ver também através da parede Ó, esse aqui me lembra aquele jogo lá De simulator de soco, véi Calma aí Aqui Aqui Nossa senhora Ó, o safira é o mais pica Iniciante mineração Ganhei mais uma conquista Caraca, ganhei mais uma safira também Beleza Se eu pular lá no fundão Calma aí, tem que pegar isso aqui também, né Aí, pronto Deixa eu ver Tem como pular mais? Ó lá, tem como ir mais, ó Aí, achei outro lugar Massa Achei outro lugar, true Tá, deixa eu vender aqui Eu vendo aqui, né É, eu vendo aqui Sete Eu tô com 800 mil Caraca, que pica Caraca, acabei de ganhar mais 3 milhões Nossa, eu posso ter que comprar um ovinho desse aqui Calma aí Ah, peguei um comum Bosta Deve ser horrível, né Deixa eu ver Ah, não é tão ruim, não É bom Não é ruim, não Ah, aqui serve só pra eu E se eu cair aqui? É, sei lá, né Lá vem aqui Eu desbloqueei outra área É isso mesmo Vou desbloquear outra área Fica vendo Aí, ó Mano, desbloqueei tudo já do jogo Literalmente desbloqueei todas as áreas Olha, caverna Wonderworld Eita, pô Travei aqui Tá, aqui vai ser um problema Eu não consigo quebrar nunca isso aqui Calma aí Beleza Molten chest Ah, é mais um daqueles baú lá Ah, tá Tem que minerar no mínimo 20 mil blocos Antes de abrir isso aí Caraca, aqui o ovo custa 10 mil Consegui quebrar alguma coisa aqui? Ah, tá Preciso dar super drill pra quebrar Meu Deus, eu caí de novo, mano Eu caio sozinho Tá, eu tenho milhões, né, velho Eu posso poder comprar alguma coisa? Tem como selecionar, não? Onde eu quero ir? Tá, porque é tipo Aqui só tem como vender É, bom Eu vou aqui pra superfície Eu consigo teleportar nos lugares de algum jeito? Não, aparentemente não É, aparentemente não Eu tenho... Ah, não, consigo sim Teleporte to molten core Tá, aqui deve ser um lugar Onde deve ter alguma coisa de venda Aí, ó, viu? Aqui tem mesmo Nossa, custa 4 milhões É um lançar chamas, velho Ah, tem um aqui que eu posso comprar Ah, mas é uma bomba Pô, os bagulho também é tudo de Robux Depois é uma bomba de Robux Não, não dá pra comprar esse negócio aqui, não Calma aí Eu vou ficar gastando Robux também, né, mano? Descobri como é que joga o bagulho fácil? Tá, então eu vou comprar aqui Aqui eu acho que eu posso comprar o mais pica que tem Quer ver? É isso mesmo Eu posso comprar o mais pica que tem daqui O que é esse aqui? Dá 180 Esse aqui dá 130, tá Então é esse aqui Pronto Agora eu compro o mais pica daqui também Aí, pronto Agora eu vou pra superfície E aí eu caio naquele outro lá Naquele outro... Naquele outro lá que é o... Que é esse aqui, ó The Wonderworld Hoje tem um último ainda que é a Caverna de Cristal Tá, agora eu já consigo quebrar as coisas do The Wonderworld Eu já consigo? Consigo Ué, o que que tá acontecendo? Caraca, é mal demorado Cara, é muito demorado, véi Tipo, é bem demorado Calma aí, a gente tá quebrando isso aqui Que merda é essa? Nossa, nem sei que merda foi aquela que eu quebrei, véi Pensei que aqui tem algum bagulho, mano O cara tá falando pra eu pegar minhas conquistas na superfície Ah, não, não, não Ah, tá, ali já preciso do... Molten... Molten sal Se eu vender isso aqui, vai dar quanto de dinheiro? Deixa eu ver 725 mil, só por isso que eu fiz? GG demais Foda que eu não consigo quebrar tudo, né, mano? Vai lá, você ganha o baú, beleza Tinha a nossa superfície, vai, mano Então esse carinha aqui, ele vai ficar comendo meu juízo Deixa eu ver aqui Tá, esse baú aqui eu já peguei, certo? É... Bom Muito pra qualquer baú que ele tá falando eu já peguei Mas tudo bem, eu vou pegar os baús Deixa eu ver esse aqui Beleza Nada de útil O outro ali eu já peguei, que é o que dá 3 milhões E o do Underworld eu não minerei o suficiente pra ter pego Tem que minerar de 20 mil blocos, eu não minerei isso Então... Né! Ou melhor, deixa eu ir pra outro lugar aqui Vou pra um lugar onde eu consiga minerar com facilidade Esse Molten Core Como eu já tenho tudo do máximo daqui Eu devo conseguir minerar tudo daqui já Caraca, o tamanho do buraco que os caras abriu por aqui, velho Nossa, e não tem um minério sem ser, tipo... Esse minério bosta Os caras já minerou tudo O tamanho do buraco aqui, moleque Caraca! Esse jogo é bem legal, velho É um simulador de minerador, literalmente Tipo, pra passar tempo é mal divertido Esse aqui é um bom passar tempo, na moral É um passar tempo bem divertido até, velho Bem divertidinho mesmo, manda bem a true Pra passar tempo bem, bem divertidinho, mano Vou começar a minerar aqui só pra ver se eu consegui tudo no máximo Quanto eu ganho dinheiro, tá ligado? Que aí eu queria comprar alguma coisa daquele outro lá Só que lá, tipo, tudo milhões O pouco meus pés estão tudo evoluindo com a merda que eu tô fazendo aqui Me-thrill? Tá, beleza, ele vai quebrar essa merda Beleza, quebrou Eu não tenho a menor noção O que que é um me-thrill, mas tudo bem Logo, logo eu pego a minha motosserra lá E saio fritando tudo Será que merda eu vou sair fazendo? Ah, tem rebirth também esse jogo É simulator, né, cara? Simulator sem rebirth não é simulator, na moral É oficial isso, mano Simulator sem rebirth oficialmente não é simulator Cara, eu queria muito saber como que esse cara sai cavando, tipo, tão rápido Num bloco só pra baixo O cara tem que ter as melhores coisas do jogo, sério Ou, tipo, rebirth ajuda muito E o cara já tem, tipo, muito rebirth Porque, mano, é muito demorado pra quebrar, velho Tipo, muito, muito demorado mesmo Olha o tempo que eu tô demorando pra quebrar essa pedrinha aqui, velho Opa, diamante GG Pode ser diamante que é bom E o diamante gasta bem pouco da minha mochila Minha mochila vai encher agora, ó Enchi, pronto, deixa eu vender ela Vamos ver quanto vai dar de gold Ó, 2 milhões e pouco Eu consigo comprar agora o... Cadê? É daqui? É daqui mesmo Eu consigo comprar isso aqui, ó Como é que usa essa merda? Eita, pô, é assim? Entendi Tipo, é um lança-chamas Mas na real não é bem um lança-chamas, ó Tipo, é um lança-chamas fake isso aqui Cara, qual o tanto de diamante, o tanto de coisa que tem ali, velho Tem muita coisa ali pra baixo Muita, muita coisa mesmo Ali vai ser um farm de dinheiro Se eu conseguir chegar lá sem estar com a coisa lotada Beleza, vou pegar aqui já Peguei Vou pegar esse aqui já também Aí eu já vi que ali embaixo também tem mais, ó Olha o tanto que tem lá embaixo Tem um montão lá embaixo, mano Tem muita coisa lá embaixo, na moral Tem, tipo, muita, muita, muita coisa mesmo lá embaixo Se eu for pegando tudo isso aqui, eu vou ficar milionário Tipo, muito, muito rico mesmo E eu preciso de 10 milhões, eu acho Ah, eu já consegui cavar... Não sei quantos mil blocos Calma aí Eu já consegui 46 mil blocos Então eu consigo pegar essa conquista aqui, ó Que aí eu vou conseguir dinheiro E aí eu já posso usar o dinheiro pra pegar outra coisa Aí 27 milha Que pica Calma aí Caraca, 27 milhões Nossa, que GG, moleque Calma aí, agora eu venho aqui Aí eu tenho que comprar algo foda, né Bom Uma tesoura? Tá bom Eu não esperava que uma tesoura ia ser algo muito foda Pra ser bem sincero Tá, vou comprar esse aqui de 10 milhões Aí eu já compro a backpack de 8 milhões E aí eu volto lá no bagulho Deixa eu ver, esse aqui não Eu volto lá no bagulho e pego um ovinho de 10 milhões também Que aí eu consigo já minerar pra caramba Cadê? Ah, tem os ativamente ali também pra me pegar, né Real Acho que era daquilo que aquele carinha tava falando Deixa eu pegar aqui um ovinho desse aqui Ó, peguei algo raro Aí Vamos ver Tinha um bagulho que eu queria picotar aqui Mas não tava conseguindo Oxe, que merda é essa? Ah, tá Aqui é meio sem saída, né Meio complicado O bom é que meus pets agora vão upar feito uns bichão Olha lá Uh Esse aqui era o que eu não conseguia quebrar antes Nossa, aí dá 35k só ele E lá em cima tem mais dele ainda Caraca, que GG Será que ninguém colocou o buraco pra ir lá pro último mundo? Vou parar pra ver, tipo Porque, bom Não tem nenhum buraco que vá até o último mundo Deixa eu ver Deixa eu vender aqui os bagulhos Nossa, agora eu tô ganhando 6 milhões Dinheiro não é mais um problema Ó, esse aqui era um buraco que tinha Que é o do cantinho Esse aqui é Calma aí Esse aqui é outro, né Deixa eu ver Não Eu acho que nenhum buraco que tem aqui Tá levando pro Pro final lá mesmo não Deixa eu ver Esse aqui é o do cantinho Que eu fiquei preso, né É Esse aqui é outro Esse aqui é outro Também dá pra ficar preso Caraca, real Ninguém foi até o último lá não Ô, o pessoal tá entrando a portão, né Claro Deixa eu ver É Ninguém foi até o último Ah, que bosta Pô Da hora o simulator E a gente consegue ficar forte bem rápido Sei lá, eu joguei tipo 20 minutos isso aqui E tô com 7 milhões É É É Enfim Até o próximo vídeo Fui Tchau Tchau Tchau